Segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2022 e o Corinthians relaciona 28 jogadores para enfrentar o Havaí. Para esta segunda rodada de Brasileirão, os desfalques do Corinthians são dois, Luan está em fase de transição depois de sentir dores no quadril e o lateral direito, Fagner, está novamente suspenso, ainda por conta da expulsão da última rodada do Brasileirão 2021 diante do Juventude. Já as novidades da lista de relacionados são três. A primeira delas, a aparição de Robert Renan. O zagueiro serviu a seleção brasileira sub-19 e foi capitão em dois jogos amistosos. Além dele, quem também ganha nova oportunidade é o atacante Giovani. O jogador já esteve na primeira rodada do Brasileirão 2022 diante do Botafogo e chegou a entrar no decorrer da partida. O maior destaque destas três novidades é Rafael Ramos. O lateral direito português de 27 anos pode até mesmo ser titular diante do Havaí por conta da suspensão de Fagner. Sendo assim, o técnico Vitor Pereira não deve ter dificuldades para escalar o Corinthians numa formação de 4-2-3-1. Pensando em poupar jogadores, é provável que o técnico português envia a campo um time misto para pegar o Havaí. A provável escalação do Corinthians deve ter Cássio no gol, Rafael Ramos na lateral direita, João Vitor fazendo dupla de zaga com Raul Gustavo e Lucas Piton na lateral esquerda. No Queiroz deve ser o volante ao lado de Victor Cantillo e no meio de campo a armação fica por conta de Juliano. Pela ponta direita de ataque, o Corinthians conta com o retorno de Addison. Pela ponta esquerda, Roger Guedes e na frente, Júnior Moraes. A arbitragem desta partida fica por conta do carioca Bruno Arleu de Araújo. A última vez em que o árbitro apitou uma partida do Corinthians foi em dezembro do ano passado. O Corinthians empatou em 1x1 com o Grêmio pelo Brasileirão. Corinthians e Havaí se enfrentam neste sábado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2022, às 19h, na Neoquímica Arena. A transmissão desta partida será em TV fechada pelo canal Sport TV e pelo sistema pay-per-view do Premier. Vamos ver o chau! Vamos ver o chau! компarax de lutar! V estar em ponto de volta! Floppa, fortinho, corintia! Aquele se enochая remoto! Bolivia, fortinho, corintia! Obrigado.